Bom dia pra quem tá vendo aqui essa live de dia, boa tarde pra quem tá vendo de tarde, boa noite, boa madrugada. Se você tá vendo esse vídeo, tô fazendo uma live aqui agora, meio-dia e 26, lançamento da minha canção nova Deus de Milagres, que já está disponível em todas as plataformas digitais, está disponível também no YouTube. Acabou de lançar agora no canal da Graça Music e eu vou cantar pra vocês aqui, eu vou chamar pessoas aqui que nunca entraram na minha live aqui pra eu conversar um pouco também, vou chamar alguns amigos. Então, já coloca aí, da onde você é? Fala só, meu nome é fulano, eu sou Mato Grosso do Sul, sou de Macaé, sou de... Fala aí. Gente, essa música, ela dá o título ao meu EP. Título ao meu primeiro EP pela Graça Music. Rapaz, minha amiga Bebel, Isabelle. Minha amiga. Olha aí, ó, tá Pamela Crossfiteira, tá aí. Pamela. Gente, sou Luísa, moro em Macaé. É, a maioria da galera de Macaé é aqui hoje e é difícil isso acontecer, hein. Vamos lá. Fala da onde você é. Lançamento. Ai, minha cunhada tá na área. Ó, vamos pra começar. Enquanto você vai colocando da onde você é, eu vou tocar a música, a música nova, que foi lançada agora no YouTube. meio-dia no canal da Graça Music. Tá ok? Meu amigo massa, tamo junto! Essa canção, antes de cantar essa canção, eu vou falar como que foi a história dessa canção. Essa canção, ela foi gerada no ano passado. Não foi em uma situação boa, foi em uma situação meio delicada, porque a igreja estava orando na frente do hospital aqui em Macaé, em frente ao Unimédio, e tinha uma amiga nossa na UTI. Ela estava muito mal na UTI, e a inspiração, tive ela como inspiração também. E nesse mesmo período, eu precisava do milagre do Senhor. E eu comecei a aclamar ao Senhor. Essa canção é a minha oração. Eu queria que vocês escutassem essa canção agora, aonde vocês estiverem. Para, apenas um minutinho para você ouvir isso aqui. Parece perdido, mas não acabou Deus pode fazer um milagre Apenas um toque Ou uma palavra dele Pode mudar toda a história Assim como fez com Abraão E também com o teu servo Jó Ele tira quem foi humilhado do pó Paralítico ele fez andar E o morto fez ressuscitar Não existe nada impossível pra Deus Deus de milagres Deus de milagres O controle está em suas mãos Deus de milagres Deus de milagres E pra tudo ele tem solução Mesmo sem merecer Ele faz acontecer Ele faz acontecer Ele faz acontecer Deus de milagres Deus de milagres Talvez você está passando Talvez você está passando uma situação que é impossível Talvez você está passando um momento que parece perdido Mas a palavra pra sua vida é Parece perdido, mas não acabou Porque Deus pode fazer um milagre Amém, Isabela? Ele pode fazer um milagre, Priscila Ele pode fazer um milagre na sua vida Pâmela Ele pode fazer um milagre na sua vida Laís Ele pode fazer um milagre ainda Às vezes o seu sonho parece perdido A sua causa parece perdida Mas Deus está dizendo Parece perdido Mas ainda não acabou A Bíblia diz que Lázaro Estava cheirando mal Ele já tinha quatro dias Que ele tinha morrido Tinha uma pedra no túmulo dele Não tinha mais esperança A família já não tinha mais esperança Não tinha como Não tinha vida O ditado é O ditado do mundo é o que? Enquanto a vida é esperança Mas o ditado de Jesus não é esse O ditado de Jesus é Pode até não ter vida Mas se não tiver vida Eu faço ressuscitar Talvez você está aqui nessa live agora E falou assim Olha só Meu casamento não tem mais vida O meu sonho não tem mais vida O meu trabalho não tem mais vida Eu não tenho mais vida Não tenho saúde Mas parece que é impossível Mas Deus está dizendo Eu sou um Deus de milagres Nós servimos a um Deus Que é um Deus de milagres Meu irmão E Ele faz o milagre acontecer Aleluia Ele faz o milagre acontecer Meu Deus Estou sentindo a presença de Deus Aqui nesse lugar É uma live de apresentação de uma música Mas Deus já está virando o cenário aqui agora Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres O controle está em suas mãos Deus de milagres Deus de milagres E pra tudo Ele tem solução Mesmo sem merecer Ele faz acontecer Nós não merecemos esse amor dele, cara Sabe, Lucas? A gente não merece o amor dele, Isabela A gente não merece, Tati O amor do Senhor Mas mesmo sem merecer Ele faz acontecer na nossa vida Mesmo sem merecer, Ramon Portugal Ele faz acontecer um milagre na nossa vida Aleluia Aleluia Glória a Deus Ele é um Deus de milagres E essa canção está sendo lançada hoje, meu irmão Eu só queria fazer uma live de apresentação Mas o Senhor O Senhor está mudando toda a história Porque Ele é um Deus que muda a história Aqui você está vendo uma pessoa improvável Nasci, meu irmão Eu nasci num lugar chamado Buraco do Boi Se Natanael disse pra 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 aquele discípulo Pode porventura ver Alguma Alguma coisa boa De Jerusalém De Nazaré, na verdade Pode ver alguma coisa da favela Da comunidade, meu irmão Parece que é impossível É perdido Entende? Mas Deus é especialista em pegar pessoas perdidas Deus é especialista em pegar pessoas improváveis Pra realizar um milagre na vida dela Ou na vida dele Pra mostrar Que não é pela força Não é pelo seu conhecimento É pelo poder de Deus Eu quero profetizar na sua vida Que você viverá em lugares Que você sempre sonhou Ou até lugares que você nunca sonhou estar É muito grande esse sonho É muito grande esse sonho Nossa Deus É tão grande que eu nem consigo sonhar Nem consigo imaginar Eu quero profetizar que você vai chegar nesse lugar Eu quero profetizar que você vai chegar nesse lugar Em nome do Senhor Jesus Porque ele é um Deus de milagres Meu amigo Teo Brasil Ele é um Deus de milagres Olha o que ele já fez com você lá atrás E tá fazendo agora de novo Amém? Deus de milagres Deus de milagres Meu amigo pastor Cristiano Que Deus abençoe a sua vida O controle está em suas mãos Deus de milagres Deus de milagres E pra tudo ele tem solução Mesmo sem merecer Ele faz acontecer Ele faz acontecer Ele faz acontecer Aleluia, Deus é fiel Eu quero chamar pessoas aqui Eu quero chamar pessoas aqui E a primeira pessoa Que eu quero chamar Pastorzão Eu quero chamar o senhor aí também Pastor Cristiano Mas a primeira pessoa Que eu quero chamar aqui É um amigo Pastor E ele vai liberar uma palavra Pra nossa vida Eu vou chamar muitos amigos aqui agora Vou chamar pessoas Que eu até nem conheço Nem tenho contato Aqui pra falar um pouco Sobre milagre Se você já Já está Está precisando De um milagre Ou se você É prova viva De um milagre Eu quero chamar você aí também Tá ok? Fala meu pastor Deixa eu virar a câmera aqui Rael Está dando ruim aqui Pera aí E aí E aí meu pastor Tudo bem? Graças a Deus Parma de Santos Gente Esse aí É um grande amigo Pastor Marcos Gregor É um cara Que eu aprendo demais Meu Deus do céu Eu não sei nem Se ele sabe falar português mais Porque ele está Tanto tempo lá fora Que o cara É demais Meu pastor Chamei o senhor aqui hoje Porque Estou lançando uma canção Que se chama Deus de milagres E tem muitas pessoas Aqui na live Precisando de um milagre Pastor Precisando E tem causas presas Coisas impossíveis Para acontecer Parece que é impossível Parece que é perdido E eu queria que o senhor Liberasse uma palavra Para a minha vida Para as nossas Para as nossas vidas Aí nessa tarde Em nome de Jesus Pastor Muito obrigado Muito obrigado Por estar comigo Querido Shabbat Shalom Meu amado Meu lindo Meu príncipe E eu sinto imensamente Feliz de poder saber Que Deus tem colocado Em nosso coração Desejo De velar pelo teu ministério De velar pela sua vida Tão jovem Né É Com coração lindo Um coração bonito E eu de coração Eu assim Fico muito emocionado De poder participar É Deus Desse dia tão especial Para você Lançamento desse Louvor lindo Deus de milagre Eu estava agora Na live do pastor Do meu pastorzão Osvaldo Amém E De coração Ainda falamos português Né Porque Claro Estamos há um tempo Já aqui em Madrid Na Espanha É Pero português É É É La língua La língua pátria De nosotros E não podemos errar De abrir português Nunca Sabe Assim que abramos sim E falamos português E breve Eu quero Eu quero Porque quando eu saí daí Foi a promessa E eu tenho falado com a Denise Né Estava até conversando com uma irmã Na Inglaterra hoje E eu sei que breve Deus está preparando tudo Para que você possa Estar aqui nessa nação Com a gente Com a gente aqui E eu tenho certeza que É Muitos serão As nações A qual o Senhor É Vai te levar É Eu sou fruto daquele louvor Deus vai levantar teu ministério Eu não esqueço dele nunca E eu quero E meu desejo é que Este louvor Deus de milagre É Alcance Né Essa projeção tão linda Que alcançou também É Esse louvor Deus vai levantar teu ministério E todos os louvores seus É Ei soldados Vamos pelear Vamos batalhar E Todos os louvores lindos Né DVD É Lindos que Deus tem colocado Na tua mão E pra mim é um prazer muito grande De coração participar É Desse momento tão lindo Na sua vida Eu sei como você é dedicado Eu te conheço na intimidade Eu não te conheço só de altar Eu te conheço na intimidade Sei que você é um rapaz Muito dedicado E eu tenho certeza Que a sua dedicação A sua dedicação A sua integra A sua renúncia Vai fazer com que muitas almas Possam ser alcançadas Porque você 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 é um profeta de multidões Amém E o Senhor Eu sei que Deus está te guardando Na tua aljava Eu sei que o Papai do Senhor Está te guardado Está te É Você faz parte daquela geração que veio Aquela geração que vem Pra Pra impactar Né E Pra renovar E pra profetizar No meio Do Vale do Oso Seu Eu queria Com a tua permissão Eu sei que É muito dinâmica Que essa Essa Esse trabalho aí Essa live Eu quero Compartilhar um texto Muito simples Como o nosso Cristo É simples Como você é simples Eu também sou simples Amém Né João Capítulo 5 João capítulo 5 Que fala sobre A cura De um paralítico De Bethesda Né E depois disso Havia uma festa Entre os judeus E Jesus subiu A Jerusalém Jesus era festeiro Gostava Aonde tem festa Jesus subiu Né Ora Em Jerusalém A próxima A porta Das ovelhas Um tanque Chamado Em hebreu Bethesda O que tem Cinco Alpedres Nestes jazias Grande multidão De enfermos Cegos Mancos Recicados Esperando O movimento Das águas Querido Esse texto É um texto Atípico Com esse momento Que você está Atravessando Né Porque eu tenho certeza Que Deus E Deus está te direcionando A falar para um povo Que está sedento Que está necessitado De milagre Um povo que precisa De ver O agir de Deus O mover das águas Chama minha atenção Meu amado Israel É que este homem Ele estava Trinta e oito anos O texto diz Eu tenho certeza Que ele não morava ali Eu tenho certeza Também Que ele não dormia ali Alguém o levava Ou ele Com o seu sacrifício E o seu esforço Chegava até ali Mas existia Uma barreira Existia Uma barreira Que impedia De ele chegar Até o local Propício Do milagre Ele estava Perto do milagre Ele estava À porta do milagre Ele podia Contemplar o milagre Na vida de muitos Podia contemplar Muitos Logrando Os seus Objetivos Mas não Acontecia com ele Isso não passava Na vida dele Ele era Comparticipante De milagre Na vida dos demais Ele assistia DVD de um Pregações De outro Outro Joando Em pássaro De ferro Ele assistia Deus levando Outro A outras nações Outro Porque quando você Está Há muito tempo Paralisado Paralisado De um lugar Quando você Acostuma Aleluia A simplesmente Viver daquilo que Sobra Dos demais Você fica ali E diz Não Aqui é o meu limite Aqui é o meu céu Só que Deus tem Muito mais Para a vida dele Meu Deus E o texto diz Que quando Ele é perguntado Acerca do teu estado Ele diz Não tem ninguém Que me leva Não tem ninguém Que me remessa Que me lança Né Mas Jael Percebe bem Um pouco mais De sacrifício Um pouco mais De fé Um pouco mais De apetidão Né E tirar os olhos Daqueles que estão indo E colocar os olhos Em Cristo Meu Deus Porque Os olhos dele Estavam no anjo Aleluia Os olhos dele Estavam no anjo Meu Deus Algumas pessoas Historiadores Amantes da Bíblia Diz Que ali Acontecia uma disputa Pessoas davam Os que davam Mais dinheiro Né Ali naquele Tanque José Ele tente comentário Acerca disso Ali era um tipo De um pregão Ali Só que Cristo Não trabalha assim Cristo ele vai vir Por trás Cristo ele vai vir Na contramão E vai dizer pra ele Ô rapaz O que acontece com você? O que passa? Você tem promessa Você tem chamado Tá fazendo o que aí? Aí ele diz Olha Não tem ninguém Que me projeta Ei Israel Se nós tivéssemos tempo Pra ouvir você Falar um pouquinho Da tua história Mas a gente vai ouvir o dia Porque hoje eu tô vendo um rapaz Que Deus tá Graças a Deus Soprando Bradando Um rapaz que É Que Deus tá Cumprindo Na vida dele Aquilo que Deus Aleluia Outrora falou Falou Desde o ventre da madre dele Mas você tem uma história Aquele paralítico Que tem uma história E eu louvo a Deus Que você não colocou O buraco do boi Você não colocou As comunidades Dizendo Olha Eu nasci na comunidade Né? Eu sou filho de fulano Eu não tenho Eu não sou de De crasso É assim Eu não sou de tal Não você disse Senhor tu queres Tu queres Eu quero Tá junto comigo Eu vou É É Não vai me deixar sozinho É não olhar pro anjo Olhar pra Cristo Rapaz Os olhos tem que tá Fechizado nele Se ele está na festa Pra que que você Vai olhar pro anjo Irmão Ei A atenção tem que ser nele A glória dele O louvor é dele Quem levanta é ele Quem exalta é ele Quem sopra o nome é ele Quem abre porta de gravador é ele Querido Quem Eita Lava gachorra E cama lava rai Ei Ele vai dizer Meu filho Eu não quero saber De desculpa Eu quero te projetar Se lança nessas águas E tem uma coisa Se as águas não se movimentar Quem vai te curar Vai ser eu Não precisa descer em água nenhuma Porque o poder A unção E a glória Tá sob a minha mão Querido Ele estava junto ao milagre Não sabia E é isso que acontece Israel Na vida de muitos Eu me lembro que quando Deus falou Sobre nações comigo Eu nasci praticamente na Malvina E eu falava assim Senhor Né E eu falei Jesus Mas e as impossibilidades Senhor falou Tu crê Você acredita que eu posso fazer Coloca a sua vida Não olha pros demais Só tem uma coisa Honre o meu nome Meu Deus Honre o meu nome Honre o meu nome Que eu te farei porta-voz Do meu nome E quando eu pisei A primeira vez em 2006 Em Madrid Na Espanha Gael Eu não falava nada De espanhol Característica Aquele sapatinho Aquele sapatinho De coro da Assembleia de Deus De empregar aqui E rapaz Fiz aqui um frio danado Não tinha um casaco Me deram um casaco E uma coisa linda E aí Deus abriu a porta Abriu o ministério Começou a chegar pessoas Começou pessoas a se converter Entendeu? E aí o Senhor Ele fez Sabe por quê? Porque Deus falou Meu filho Tira os olhos do anjo A festa não é do anjo Eu estou presente Quando eu estou presente O anjo fica em segundo plano Quando eu estou presente A necessidade financeira Fica em segundo plano Quando eu estou presente Aleluia Eu preparo tudo Eu sou o marketing Eu sopro o nome E é assim que Deus faz Querido E é assim que Deus faz E eu tenho certeza Minha palavra profética Para essa canção É que eu quero ver Essa canção É aleluia Soprar Vai arrancar pessoas Que estão em estado De doença psicosomática Pessoas que estão Nos mais barro Mais baixo rincão Mais baixo rincão da vida Pessoas com casamento De lacerado Porque o nome do louvor É milagre É Deus de milagre Eu creio meu irmão Que este milagre Está entrando por porta De pessoas Agora Esse milagre Não tenha Não tem movimento De anjo Não precisa De mover de anjo Não precisa De chegar Até o local Do milagre Porque eu sei Que as benças Do Senhor De determinado 28 Vai chegar Ao local Que nós estamos Se o milagre Quiser ser abençoado Que venha até a nós Porque nós somos Um milagre Na mão de Deus Querido Aleluia Poxa Pastor Obrigado Eu recebo essa palavra Muitas pessoas aqui Que estavam paralíticas Estavam No tanque de Betés Dali No tanque de Betés Da sua vida Talvez É um quintal De uma casa De alguém Talvez Em outros lugares Serão curadas Essa palavra Me abençoa muito E Por favor Me permita pregar Por fora Me permita Você sabe Que nós Você sabe Que nós temos Uma aliança E É só questão De tempo e dias Essa palavra Permita Ela fica Na minha vida Assim porque Não tem como Meu filho Não tem como Abafar a cadeia E além de você Ser um ministro Eu amo O teu coração Eu amo a tua vida Eu amo a tua alma E Eu tenho Eu tenho Prazer De sentar na mesa Com você Mesa é lugar de comunhão Amém E eu tenho certeza Que Nós estamos aqui Preparando Para que Você possa Vim aqui Ministrar Estar conosco Aqui E será uma bendição Muito grande Para nós Muitas graças Muitas graças Meu amigo Deus 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 Como que fala Tchau Como que fala Tchau E Não tem né Espanhol Até hora Até hora Até hora Até hora Até logo Até hora Foi demais Como que Que coisa aqui Como que eu tiro O pastor aqui Agora Meu Deus Tira aí Vamos lá Aperta no X aí o seu, pastor. Aperta aí. Deixa eu ver. Vamos lá. Consegui, consegui. Gente, que palavra abençoada. Eu quero chamar mais gente aqui. Eu quero chamar mais amigos. Quero chamar pessoas. Eu quero chamar você. Gente, você já ouviu minha canção nova? Acabei de lançar agora. Quem já foi lá no YouTube ou quem já ouviu nas plataformas digitais a canção Deus Milagre? Eu quero chamar só quem já ouviu agora. Quem ouviu a canção? Quem ouviu foi lá na... Parece perdido Mas não acabou Deus pode fazer Milagre Apenas um toque Eu quero chamar você. Jael, me chama. Fala aí, fala aí. Calma aí. O que eu vou convidar aqui agora? Você que está disponível agora para entrar... Sim, vou chamar o pastor aqui agora. Calma aí. Como que eu chamo o pastor? Gente, eu desaprendi a fazer live. Você acredita? Chamar o pastor Cristiano. Vamos lá. A paz, meu amigo. E Jael Soares. Ah, olha ele aí, ó. Como é que o senhor está? O senhor está bem? Graças ao senhor. Que alegria estar vivendo esse momento aqui com você, meu irmão. Que prazer imenso. Poxa, meu pastor. Obrigado, obrigado. Essa é uma live de apresentação da canção. E eu quero chamar amigos, né? Que já... Para deixar uma palavra ou para contar algum milagre, para falar algo. E o senhor... É uma benção, meu pastor. Libera uma palavra na nossa vida aí, ó. Tem muitas pessoas aqui precisando de um milagre. Vamos lá. Me permita ser breve aqui, mas eu não posso liberar uma profecia sem te honrar. Que isso, mano. Sem agradecer a Deus pela sua vida. Não tive a honra de abraçá-lo pessoalmente, de dar um beijo no seu coração, ósculos, santos. Mas... Que isso. Eu quero louvar a Deus porque se cumpre, de fato, uma palavra. Que Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Amém. E em nome da minha família, eu quero louvar a Deus por essa ligação, amizade, companheirismo, propósito, destino que você tem com o meu filho, Gabriel Stelit. E eu quero, em nome da minha esposa, pastora Sabrina Stelit, de toda a minha família, louvar e engrandecer a Deus por essa parceria. Eu sou apaixonado por essa sua canção e, de fato, sem demagogia, eu choro quando eu estou dirigindo, ouvindo que Deus vai levantar o teu mistério. E aqui, ó. Eu recebo, de fato, mesmo que precisamos ser levantados pela potente mão do Senhor. Glória a Deus. E só o Senhor pode fazer isso. Israel, você está lançando hoje uma música chamada Milagres. Deus de Milagres. Deus de Milagres. Né? Deixa eu compartilhar um breve testemunho. Pastor, a live é do Senhor, pastor. Que isso? Posso. Libera, libera aí. Deixa eu compartilhar. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Num momento terrível que Israel vivia, sitiado, destruído, Babilônia invade, destrói tudo. Jeremias libera uma profecia, estando ele em Jerusalém, para o povo que estava cativo. Que o milagre aconteceria, que ele restituiria, que ele visitaria, que ele liberou uma palavra ainda dizendo, vocês clamarão a mim e eu responderei. Ele continua falando no capítulo 29, porque eu sei o plano que tem a vosso respeito. São muitas promessas de milagres que o Senhor faria num momento terrível que o seu povo enfrentava. E não tem coisa melhor do que ouvir falar de milagre, quando nós estamos passando por terríveis aflições, como esse povo, o povo de Deus estava enfrentando. E, Jael, certa vez, eu sou pai de três filhos. Juliana Estelit, Gabriel Estelit e Caio Estelit. O caçula nasceu com uma doença chamada de anemia falciforme. Uma doença que é degenerativa, ela é uma doença sentenciada de morte. É uma doença que você é tratado no hemorrio. Você vai se tratando nos paliativos até a chegada da hora. É o momento que você não resiste mais, o seu organismo não resiste, porque vai parando todo o teu organismo. É uma doença terrível, assim eu posso dizer. Então, meu filho caçula recebeu esse laudo diagnosticado e passamos a viver um momento terrível como em Israel, passamos a viver um cativeiro, eu e minha esposa, Gabriel, Juliana, preocupados com o nosso filho. E a sentença era terrível. Um tempo de vida foi dado para o meu filho. E certa vez eu estava no ponto de ônibus em Israel. e um senhor de calça de terno, com sandália vaiana, uma camisa tipo da Hering, para do meu lado, Israel, e fala assim, assim que diz o senhor, eu não conhecia aquele senhor. Eu estava saindo do culto da minha igreja em Rocha Miranda, quando eu morava lá, quando eu congregava lá. E o senhor fala através daquele senhor, assim que diz o senhor, eu vou curar o meu menino. Eu vou visitar o meu menino. A ponte aérea vai ser amiga do meu menino. E eu, e ninguém sabia, eu não conhecia aquele homem, a não ser os irmãos da igreja. Aquele homem liberou esta palavra, Israel, e eu quero profetizar para os seus seguidores, para todos que vão ouvir esta canção, Deus de milagre. Deus me deu um prazo, Israel. Deus falou assim, conte um ano e tu verás o que eu vou fazer na vida do meu menino. O Caio, ele era um bebê recém-nascido. O Caio arrancava todo aquele aparelho para tomar sangue no hemorrinho. Então, quando a promessa chegou, o tempo piorou, Israel. Sabe por quê? Porque Deus, ele te faz uma promessa, mas ele não vai te isentar de passar pelo tempo da promessa. Ele não vai tirar os obstáculos justamente para que você se fortaleça na palavra que ele liberou ao teu respeito. E Israel ouve aqui uma palavra, assim diz o senhor, quando passaram os 70 anos. O profeta falou para mim, conte um ano. Israel aqui ouviu, quando passar os 70 anos, eu vou visitá-los. Israel, o que eu quero profetizar é que quando passa um ano certo, e eu retorno com o meu filho nemorrinho, que toda semana eu tinha que estar lá. A palavra era essa, pai, se você quiser botar o teu filho na natação, ele não vai conseguir nadar, porque vai faltar oxigênio. Os dentes dele vão cair, o cabelo vai cair, porque o sangue, ele vai encruando. É uma doença terrível. Mas, Israel, passou-se um ano e eu tive que voltar ao hemorrinho. E nessa manutenção de consulta, sabe? A doutora colhe o sangue e, quando ela abre no computador, ela diz, eu não sei o que está acontecendo, manda colher o sangue de novo. Sabe, Israel, colhe o sangue do meu filho pela terceira vez e eu, assustado, ela liga para a assistência social, porque ela não sabia responder como que estavam os hematócritos do meu filho, sabe? Que estavam se tornando ali um hematócrito de gente adulta. E, Israel, de repente, aquela doutora, ela fala, doutora Mônica Veste, não é, Morrio, lá no centro. Olha, pai, eu não sei o que aconteceu com o sangue do seu filho, mas é necessário. Ele não precisa estar mais neste hospital. Ele está liberado. Matrícula 26928 no Hemorrio. E, Israel, hoje eu tenho um filho de 18 anos, baterista, irmão de Gabriel Stelit, irmão de Juliana, filho de pastora Sabrina e pastor Cristiano, porque Deus falou, conte um ano que eu vou fazer um milagre, eu vou mudar a história, eu vou mudar a cativeiro. Aleluia! E hoje eu tenho o meu filho, Israel. Meu filho é um levita, meu filho é um adorador. Eu termino a minha participação breve, profetizando, Israel, que a tua canção venha curar, que a tua canção venha mudar destino, que a tua canção venha mudar história, que a tua canção venha operar maravilhosamente na vida daqueles que creem e os que deixaram de crer, sejam visitados no cativeiro, sejam alcançados no cativeiro. Eu profetizo cura de dentro para fora, quando os ouvidos ouvirem a tua canção, porque eu sei que tu és profeta, eu sei que esta canção não será mais uma canção que vai tocar na rádio, que vai tocar nos lugares, mas não, ela vai entrar nos lares, lares que serão a Babilônia, lares que são cativeiro no momento, mas assim diz o Senhor, vou voltar a visitar o meu povo, vou curar o meu povo, vou libertar o meu povo, porque sou Deus que prometo e cumpro, aleluia, prometendo eu não cumpriria, assim diz o Senhor, para minha nação, para minha geração, para o povo que o serve, existe um tempo de milagre, e o milagre é de dentro para fora, portas abertas, cativeiros arrebentados, vida, câncer sendo expelido, demônios batendo em retiradas, filhos voltando para casa, é o maior milagre, o milagre não é o ouro, o milagre não é a prata, o milagre não é o bronze, porque isso há de perecer, mas assim diz o Senhor, para minha geração, o maior milagre farei dentro de vós, o maior milagre vou operar dentro de vós, vocês me clamarão e eu ouvirei, vocês me chamarão e eu responderei, porque eu sei o plano que tem a vosso respeito, que esta canção mude destinos, Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, prazer em te conhecer, em falar com você, ó, partiu, partiu, pra cima, meu Deus do céu, pô pastor, não tenho nem condições mais de continuar essa live aqui, que isso, cara, que testemunho, incrível, e o seu filho, o Gabriel Stelic, eu tive o prazer de conhecer, no ano passado, e para quem não conhece, não entende muito de música, é ele que faz toda a produção, é ele que pensa, como é onde a bateria vai entrar, as cordas vão entrar, isso, é o mais importante da canção, e ele foi um cara que, realmente, através das produções dele, por mais que ele seja, até mais novo do que eu, um menino muito novo, mas ele é muito sensível ao Espírito Santo, ele falou, cara, nessa canção, não vou fazer nem introdução, porque existe uma mensagem nela, e, cara, o meu ministério, eu acredito que mudou, através de conhecer ele, através de estar conhecendo o senhor aqui, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, quero muito dar um abraço no senhor, conhecer essa igreja lida, que eu já sigo aí, pelas redes sociais, e esse testemunho, vai ficar gravado no meu coração, vai ficar gravado no meu coração. eu termino dizendo uma coisa para você, você carrega uma graça, meu filho fala maravilhosamente bem de você, eu não seria demagogo em, nem entraria nesse assunto, mas o meu filho fala muito bem de você, e é muito bom, quando o testemunho chega primeiro que a gente. Aleluia. Eu costumo dizer que, os filhos de Deus, a unção chega primeiro que a presença física. É, é, aleluia, aleluia. O seu nome ecoa dentro da minha casa, o filho é seu fã, e o pastor, essa menina que está até escrevendo aí, vai ministrar, vai lá na nossa igreja, sabe, Israel, em breve, você vai estar aqui na Igreja Caráter de Cristo, que eu te recebi como um príncipe, com honra, tá? Em nome de Jesus, pastor, eu moro no meu coração, sabe, pastor, eu já moro no meu coração, todo mundo, toda a igreja aí, vocês estão no tempo novo, eu estou acompanhando aqui, eu sou fã, sou fã demais. Sim, partiu, Deus de milagre, vamos embora, amém, amém. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. Carapai, meu pastor. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, gente, gente, que isso, que isso, que isso, gente, meu Deus, meu Deus, era para ser uma live, gente, era para ser uma live para a gente ficar rindo aqui, era para ser uma live descontraída, mas olha o que Deus fez aqui, gente. Cara, esse é o pastor, simplesmente o pai do Gabriel Stett, um cara que produziu esse DVD inteiro, que é talentosíssimo demais, esse garoto, é incrível, é incrível, o quanto ele é de Deus, e o quanto ele é sensível para a produção, e para a canção chegar até você, produzida, toda bacana, existe um trabalho por trás disso, não é o Israel Soares, é o conjunto, é o conjunto, e graças a Deus por esse conjunto, ele que montou um time todinho da gravação, cara, e foi um presente de Deus, ter o pai dele aqui na nossa live, e é um presente de Deus ter vocês aqui nessa live, para terminar, que não tem condições mais de continuar, senão eu vou ficar chorando a live toda, eu vou cantar mais uma vez a canção, eu quero que você vá lá no YouTube, depois de terminar essa live aqui agora, vá lá no YouTube, e escute essa canção, Deus e Milagres, eu tenho certeza que vai ser abençoado demais. Parece perdido, mas não acabou, Deus pode fazer um milagre, Apenas um toque, ou uma palavra dele, pode mudar toda a história, assim como fez com Abraão, e também com o teu servo Jó, Ele tira quem foi humilhado do pó, paralítico ele fez andar, e o morto fez ressuscitar, não existe nada impossível para Deus, Deus, Deus de milagres, Deus de milagres, o controle está em suas mãos, Deus de milagres, Deus de milagres, E pra tudo ele tem solução, mesmo sem merecer, ele faz acontecer, Ele faz, Oh, Oh, Ele é um Deus de milagres, Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, grande beijo, ficar na paz, meu Deus, estou muito feliz, emocionado demais com esse testemunho aqui, cara, me quebrou, me quebrou, que a gente se identifica, a gente se identifica, eu, um dia eu vou contar o testemunho aqui pra vocês também, mas não posso nem falar mais nada hoje, porque, cara, hoje, o Senhor falou muito, falou muito ao nosso coração, meu grande amigo, meu irmão, Felipe Villela, entrou também na live, que Deus abençoe a todos vocês aqui, gente, eu fico por aqui, escutem lá, lançamento novo, Deus de milagres, eu tenho certeza que você será abençoado, em nome do Senhor Jesus, fique na paz, um grande beijo.